Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Formiga, uma mulher de 53 anos foi encontrada morta no sofá de sua residência. Quem encontrou o corpo foi a irmã, que acionou a polícia militar e registrou um boletim de ocorrência. De acordo com a PM, a princípio, não há indícios de crime, mas apenas os médicos e os legistas poderão definir a causa da morte. Em Doresópolis, a Prefeitura Municipal realizou a compra de sete peves, ponto de entrega voluntária. Os peves fazem parte da estratégia do programa de coleta seletiva que Doresópolis desenvolve em parceria com o Viracer. Os pontos de entrega voluntária serão instalados em locais públicos, de forma que toda a população terá a oportunidade de descartar os resíduos domiciliares recicláveis. O coordenador de meio ambiente, Marco Souza, enfatizou a necessidade de cada vez mais estar disponibilizando esses pontos de entrega voluntária de recicláveis, para facilitar o descarte pela população. Indo agora para o sul de Minas. Em Alpinópolis, um veículo da Copasa foi furtado. Após o furto, o autor fugiu, mas o veículo foi encontrado às margens da rodovia, capotado. A Polícia Militar de São José da Barra esteve no local do acidente e removeu o carro do local. Até agora, nenhum suspeito havia sido encontrado e preso. Em Passos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Escola São José. De acordo com os militares, um aluno da escola ateu fogo na secretaria da escola após uma discussão com a direção do local. O corpo de bombeiros também esteve presente no local para controlar as chamas e avaliar os estragos na unidade de educação. Após ter sido identificado, o aluno foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Passos. Os pais do menino também estavam no local durante a discussão. Também em Passos, o Ministério Público do Trabalho vai pedir indenização de R$ 200 mil por assédio eleitoral para três dirigentes lojistas da cidade. Os empresários eram investigados desde a semana passada por terem gravado o vídeo pedindo voto ao atual presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério Público, as entidades em que eles são presidentes vão precisar pagar R$ 500 mil cada uma de indenização. E cada dirigente terá que pagar R$ 200 mil. Os empresários não assinaram um termo de ajustamento de conduta no prazo determinado pela Justiça. Com isso, o procurador responsável pelo caso determinou que também será ajuizado uma ação civil pública em desfavor dos envolvidos. Na ação, a Justiça ressalta que o assédio eleitoral consiste em utilizar do poder empresarial e econômico para intimidar, coagir, ameaçar, insistir e influenciar o voto dos trabalhadores empregados. Agora imagine chegar no quintal de casa e se deparar com um jacaré. E mais, com dois metros de comprimento. É o que aconteceu com funcionários de uma casa de eventos de Belo Horizonte. Os trabalhadores encontraram o animal e vigiaram por cerca de duas horas até a chegada do corpo de bombeiros. O animal foi capturado pelos militares, mas precisou continuar imobilizado no local até a chegada de um recipiente maior para transportá-lo, porque o que havia sido levado não era grande o suficiente. Os militares não identificaram a origem do animal, mas consideram a hipótese de que ele tenha vindo de uma lagoa dentro de uma universidade próxima ao local. O corpo de bombeiros ainda não divulgou para onde o animal será encaminhado. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Uma baleia jubarte gigante pulou por cima de um pequeno barco no litoral da cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. No momento do incidente, o jovem Zack, de 23 anos, e o pai pescavam no local e acabaram registrando a aparição inusitada do mamífero. As imagens mostram o instante em que a água do oceano começa a fervilhar e vários peixes saltam na superfície. De repente, surge a cabeça da enorme jubarte ao lado do pequeno barco em que estavam pai e filho. Por sorte, ninguém se feriu. Um especialista em baleias disse que é comum ver as jubartes se alimentando de pequenos peixes perto da costa. Porém, vê-la tão próxima ao barco é um comportamento atípico e muito raro.